Meu nome é Anair Goulart, nasci em Minas Gerais, em Dores do Indaiá, em 1951. Sou metalúrgica. Bom, desde a década de 70 eu participo do movimento político. Fui militante política da Polope, clandestinamente, na época da ditadura militar. Militava num movimento estudantil, quando jovem, na minha cidade, em Divinópolis, em Minas Gerais. E comecei em 1973, eu mudei para o Rio de Janeiro. Fui trabalhar na metalurgia, trabalhei na General Elétrica, trabalhei em várias empresas no Rio de Janeiro. E saí de lá com a perseguição da Polícia Federal em 1977. Ali a pressão da ditadura era muito grande, eles passaram a nos perseguir, a vigiar cotidianamente a nossa vida, a nos perseguir, a seguir. Eles adotaram uma política, que se chamava política do cerceamento, de nos pressionar e nos deixar completamente desestruturados. Eu entrei na diretoria do Sindicato Metalúrgico em 1981. Portanto, foi a primeira vez que nós tivemos duas mulheres na diretoria desse sindicato. E nós passamos a organizar um momento de muita dureza, ainda era a ditadura militar. E nós passamos a organizar a greve geral de 1983. Tivemos uma estratégia que foi muito interessante. Nós fomos convencer os trabalhadores que aquele dia era um dia de greve geral, que não era para eles irem para o trabalho, que não haveria trabalho, não haveria transporte. E nós fizemos uma propaganda muito grande no nosso panfleto, orientando os trabalhadores para não ir para as fábricas. E essa propaganda deu certo. No dia da greve geral, praticamente quase ninguém foi para o trabalho. A cidade de São Paulo era como se fora um feriadão, porque as fábricas nossas, no caso as fábricas metalúrgicas, pararam porque os trabalhadores não chegaram ao seu local de trabalho. E olha que não teve greve de transporte em São Paulo, mas os trabalhadores entenderam a mensagem do sindicato e acataram a mensagem e não foram para o trabalho. Quando eu cheguei na porta da empresa, a umas duas quadras, deixei o carro parado, fiquei na esquina, sozinha. E era a coisa mais linda no mundo, porque não vinha nenhum trabalhador. Até me emociona. Ou seja, a orientação do sindicato, os trabalhadores seguiram. Ninguém foi trabalhar. Daí a pouco, quando eu olho, parou dois ônibus. Veio dois ônibus fretados, os ônibus pararam. Desceu, o ônibus estava lotado de polícia. Aí eu passei, quando eu estava subindo a rua, escutei um gritando. Ei, você aí do sindicato. A gente já sabe, você é do sindicato, não sei o quê. Aí me chamou, me pegou, botou dentro daquele ônibus. Aí pegaram todos os ônibus. E quando nós chegamos na Polícia Federal, isso já era umas 11 horas, quase meio dia. Aí tem uma coisa interessante, que quando eu desci do ônibus e as conversas que eu ouvi do pessoal, todo mundo contando, todo lugar, ninguém tinha ido trabalhar. Então, na nossa concepção, na minha concepção, a greve tinha sido um sucesso. Olha, eu acho que essa comissão é muito importante no Brasil, né? Uma vez que a nossa anistia foi parcial, né? O processo de anistia não foi total, né? Tanto é que muitos opressores, muitos torturadores estão soltos ainda aqui no Brasil. Muitos casos de tortura, de prisões ainda não foram totalmente esclarecidos no Brasil. Portanto, a comissão tem esse papel fundamental de buscar essa verdade, né? De buscar essas informações, buscar com as famílias das pessoas que viveram aquele momento tão violento como nós vivemos no Brasil, né? E essas experiências que muitos viveram e que, às vezes, nem recorreram ainda a essa comissão da verdade. Portanto, ela é fundamental. O papel da comissão é esse, é fiscalizar, né? Levantar todos os casos, né? Levantar todos os depoimentos de pessoas que vivem, não só pessoas que viveram, mas as famílias dessas pessoas que viveram naquele momento. É muito importante reconstruir essa história. Esse é fundamental. Tem que haver uma justiça para aquelas pessoas que lutaram, muitos perderam a vida, né? Por essa luta política que foi fundamental para a democratização do nosso país.